Fala pessoal, aqui quem fala é Adriano, bem-vindo ao canal Boa de Gameplay, hoje a gente vai fazer o unboxing do Vinhos Deluxe Edition Expansion Bundle, essa versão é um conjunto que vem com todas as expansões do jogo Vinhos, do Vital Lacerda, vamos ver o que de fato tem dentro dessa caixa, vamos lá! Vamos ver o que que tem dentro dessa caixa, vamos ver aqui, opa, é bastante coisa né, beleza, vamos deixar aqui para o lado, primeira coisa, acho que é o manual do Vinhos Deluxe Island Pack, uma outra expansão né, Vinhos Deluxe Connoisseur Pack, aí Vinhos Connoisseur Pack, Vestilun Pack e Expert Pack, Vestilun Pack e Vestilun Pack. Beleza, vem esse aqui, vem os componentes, essa era uma das dívidas que eu tava, quais os componentes que vinham né, principalmente se vinham as garrafinhas, pelo que eu vi que já tem a garrafinha, vamos ver o que que acompanha, aqui ó, essas garrafinhas aqui, as casinhas, onde você repousa as garrafinhas né, que são essas, mais um conjunto de barril, nipples, e um monte de tiles de todas as expansões, que eu vejo aqui, aqui ó, e um adesivo, esse adesivo é para colar na garrafinha, esse é preto, em usivos, esse aqui é da ilha, com mais um ponto, um monte de boyzinho, um reset, com mais um ponto, um monte de boyzinho, com mais um reset blaze. Bom, é isso É isso que vem no conteúdo De Vinhos Expansion Bungal Beleza, galera? Valeu, um abraço